Os doutores da alegria trouxeram há 30 anos a arte do palhaço para o universo da saúde. Desde então, levam alegria a crianças e pessoas internadas em hospitais de diversas cidades, aqui em São Paulo, inclusive. Olha as imagens, que demais, ó. Como era o atendimento antes da pandemia? Visitas presenciais, interação e muito sorriso, né? Só em 2019, o último ano completo antes da pandemia, foram 157 mil intervenções na capital. Agora, se a parte presencial ficou comprometida com a pandemia, a interação e os sorrisos não deixaram de existir, continuam. Você pode ajudar. E a gente vai falar sobre isso com o Luiz Vieira da Rocha. Ele é diretor-presidente da Associação Doutores da Alegria. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, Rodrigo? Bom dia. Bom dia a todos. Tudo ótimo. Obrigado por estar com a gente aí, trazendo alegria, é sempre importante, a qualquer hora. Ah, que bom, Rodrigo. Então, como você falou, são 30 anos, né? A organização foi pioneira a propor que um hospital público incorporasse uma dupla de artistas, né? Artistas das artes cênicas, com uma especialização bastante rigorosa na linguagem do palhaço. Palhaço, provavelmente, o palhaço já foi, já ia antes para o hospital, mas ia como um animador pontual. E a proposta que nós trouxemos aí no início da década de 90 é que o hospital incorporasse, dentro da sua equipe multidisciplinar, ali junto com o psicólogo, o assistente social, ou fisioterapeuta, também os artistas. E esses artistas, então, trabalham de maneira contínua, acessando os pacientes, né? No caso de São Paulo, atuamos somente em pediatrias, de maneira a instigar ali um relacionamento na contramão do que o hospital coloca as crianças, que é muitas vezes prostradas e tudo mais. E nesse momento, o hospital tem, o cotidiano do hospital, que já é um espaço árido, talvez inóspito, adverso, ele tem pedido muito essa nova perspectiva que a arte traz. Mas é essa a nossa proposta, né? A arte como um direito. E ali o hospital se torna um espaço de arte e cultura. Como é que tem sido neste momento aí? Vocês percebem uma mudança? Tem uma presença maior do que aquilo que nós já vivemos aí no decorrer da pandemia? Segue ainda de forma muito isolada? Como é que está hoje o atendimento? Olha, o atendimento, ele está acontecendo desde março do ano passado à distância, né? A gente não foi inevitável também, aderir ao isolamento social, até como forma de proteger o próprio ambiente hospitalar, as equipes artísticas. Então, nós começamos a fazer aquilo que era o menos provável para a nossa expectativa, que é o encontro, o olho a olho, que é disso que se faz o teatro. E começamos a fazer essas intervenções por meio de tablets, né? Do lado de cá, uma dupla de artistas, cada um na sua residência, se conecta com o paciente e intermediado ali para um profissional de saúde que carrega um tablet e leva de leito a leito esse tablet para a construção desse relacionamento que a gente entende como um resultado que pode gerar alegria, né? Quando as pessoas se encontram, o relacionamento é potente, é isso que a gente entende como alegria. E por meio de processos avaliativos, a gente sempre entendeu que a arte no cotidiano do hospital, ela gera perspectivas e rompimento das rotinas, promovendo a saúde mental de quem mais necessita nesse momento. Sempre procuramos avaliar o que essa presença desse artista gera de impacto social. Olha, Luiz, eu acho que é o seguinte, cara, hoje, depois dessa pandemia, a gente está precisando dos doutores da alegria não só nos hospitais. A gente está precisando dos doutores da alegria na nossa vida, 24 horas, em casa mesmo. Porque todos nós acabamos aí ficando, necessitando de doses fortes de alegria durante essa pandemia. Falando até ali, até ou principalmente do psicológico, por tudo que nós vivemos. E vocês estão aí numa campanha, inclusive, para conseguir manter todo mundo sorrindo, todo mundo de pé, todo mundo trabalhando, até porque tem um monte de dificuldade aí também, né? Gravação de via, é claro que é tudo diferente, demanda um tempo diferente, demanda uma estrutura. É, eu acho que a gente conseguiu. Acho que o ano passado foi um ano bastante divisor de águas, né? Para a história da Doutores da Alegria. A gente conseguiu aí ter vídeos nas mídias sociais aí com mais de 13 milhões de pessoas impactadas. Foi uma surpresa grande como a sociedade, mais uma vez, abraçou a organização Doutores da Alegria. Doutores da Alegria oferece esse trabalho aos hospitais de maneira gratuita. Os hospitais não pagam nada, são hospitais públicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde e atendem uma população em situação de vulnerabilidade econômica e social, muitas vezes. E, então, Doutores capta esse recurso na sociedade, né? A sociedade sempre correspondeu, mas principalmente com recursos incentivados, né? Nós fomos, desde o início da antiga Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura, hoje, nós somos proponentes desse mecanismo de financiamento da cultura e temos lá um plano anual. E esse plano anual, ele é analisado por técnicos de hoje da Secretaria Especial da Cultura, que está no Ministério do Turismo, e a partir da análise desse projeto, há uma chancela para que a organização busque os recursos na comunidade. Esses recursos foram captados em dezembro e, até hoje, não foram liberados para uso da organização. E, dessa forma, nós estamos com quase 70% da nossa atividade comprometida. E, se nós não arrecadarmos recursos nos próximos dois meses, Doutores vai ter uma diminuição drástica dessa ordem e da sua atividade. Então, é por isso que a gente tem feito essa campanha. A ideia é pedir que a sociedade se engaje, pedir o apoio de pessoas com recursos próprios. Elas podem fazer doações únicas ou elas podem assumir o compromisso de ser um sócio da alegria, quer dizer, fazer uma doação mensal, isso nos ajudaria muito. Mas o que a gente está fazendo é esse apelo para que as pessoas contribuam e que a gente possa continuar nos hospitais. Tá bom, Luiz. Fica aí a dica. Tem o doiparadoutores.com.br, o endereço. População sensibilizada nesta causa. E também a cobrança, né? Para que essas liberações ocorram. Todo mundo com muita dificuldade. A gente tem ainda o bloqueio disso. Certamente é muito ruim. Eu estou aqui lembrando, aliás, era uma outra forma até de contribuir. E contribuir. Foi demais. Eu lembro de um espetáculo que fui com as minhas crianças, no Tuca. E nem isso pode ter mais, né? Por enquanto. Porque o teatro não está aberto. E foi lindo demais estar com vocês lá. Não era num ambiente hospitalar. Era num teatro. Com os espetáculos que vocês faziam. E inesquecível. Já faz um tempo eu estou lembrando. Você deve ter assistido uma roda besterológica. Essa é uma estratégia importante, né? De fazer a pesquisa artística daquilo que acontece no hospital. E fazer ela migrar, né? Como um benefício para toda a sociedade. O que a gente tem feito é através das mídias sociais, vídeos, lives. E vamos fazer agora também um espetáculo em breve, no próximo mês. Tá bom. Conta com a gente aqui. Obrigado. Boa sorte. Bom trabalho para todos aí. Valeu. E muita alegria. Até mais. Conversei com Luiz Vieira da Rocha, diretor-presidente da Associação Doutores da Alegria. Bom trabalho para todos aí. 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 Obrigado.